Meninos, aqui eu vou começar um novo vídeo pra vocês. Aqui eu vou mostrar a utilidade de caixa. Aqui são os quadros, divididos às noites. Tá na base de 20 reais. Vou colocar a foto dela. Você compra ele, tira foto dela, faz uma cestinha, bota um perfume ou maquiagem, fica perfeito. Olha isso que gráfico é como é lindo. Tá na faixa de 15 a 20 reais. O que é a sua utilidade? Isso aqui sabe o que é bom? 5 reais, pra cortar a batatinha. Isso aqui são churras. Fora lua. Você vai fazer uma baixa de cinco. O que foi esse? É enorme. O problema é que é que é baixo. Coisa em um trabalho. Como vocês lhes podem fazer? Coisa em casa? Olha só. Tinha com a vila. Tinha com as festas. Tinha com as festas. Pego a vila. Tinha com as festas. Tinha com as festas. Vamos lá, vamos lá. Olha ali o... Ó, é bem lindo! É isso aí, porra? É isso aí? É isso aí? É isso aí, gente. Tem esse espreendedorzinho também, ó, de casa. Fotinho de mantimento. Tem um quadrado e tem um redondo. São seis. São seis, tá? Pra que você usa pegadorzinho. Pegadorzinho aqui. Marquinhando. Tornilho. 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 Esse daqui, meninos, é de coração. Formato gelinho de coração. Tá vendo? Você coloca na geladeira. O que você usa, só coloca o suco, só. Aqui, pegadorzinho em formato de abridor. Tem esse aqui, formato de casinha. Valeu de R$50,00. Esse aqui, menino, são pegadoras de puxadorzinho. Ah, eu dei esse aqui, menino. Você perdeu de volta. O guardador de remédio. Esse aqui, menino, é de R$12,00. É aquele que, escorredorzinho que abre, tem um cinza e tem um rosa. Tornilho todo e peço a íntima. Tornilho todo e peço a íntima. R$19,00 R$19,00 Esse aqui, é pra colocar sabonete aqui no bonito. R$19,00 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 Isso aqui é a pazinha, o suco de uma bebida nova. Seria um pão com um cabo de madeira. E também esses cinco reais que a gente cortava. Esses existem em inox. Aqui a gente tem os cestinhos. Tá vendo? Paquinha pra queijo. Assim como é que tem a nossa espécie. Aqui é um lugar azul, tá vendo? Tô a minha espécie pra ela logo. Dizem que a gente corta a minha espécie. Tô indo pra ela. Não, não, não. E tem que comer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse vermelho é lovo. O lovo tem branco, vermelho e preto. E tem esse de coração aqui também, ó, tá vendo? 15 reais, ó. O coração tem ronzegouro, dourado e prato. Aqui é a plaquinha de comida. Aqui é o bãozinho também, 15 reais, ó. Bãozinho no coração. Ali tem a palavra 15. Aqui é a palavra 15. 15,99. Aqui é a palavra, tem o dourado. Ronzegouro. E esse aqui. 10 reais. Aí tem o dourado, ronzegouro e prato. Virando pra cá, tem aqui esses cachecol. Não tem preço. Esse aqui dá de 15 reais. Tá vendo? Aí botar a plaquinha aqui dentro, que você tem o que é feito. Aí tem esses colos aqui. Esse aqui é o douradozinho também. Aqui vem lá de tudo. Esse aqui é do coração. Esse aqui é o douradozinho. Esse aqui é o douradozinho. E a balada aqui dentro. Aqui é aquilo que eu falei, meninas. Você podia fazer a cestinha também. Botar uma foto. Comprar um álbum de foto lá. Colocar aqui. Aí coloca o pó. Coloca uma peça dessa daqui, ó. Olha, tá vendo? Pode pegar uma peça dessa daqui e colocar com um cor. Ou com maquiagem. Uma cestinha com maquiagem. Esse aqui também é muito lindo, ó. Esse aqui é o pedido das mães. Tem a garrafa também. Se eu puder fazer a liceboa agarrafa assim, ó. A liceboa, tá vendo? Fazer um cojupinho aí. É fazer o pedido das mães. Com certeza ela ia amar. Isso aqui é aquilo, meninas. Não, parece vivido, mas ela não é aquilo. Tá vendo? Pode ser real. Eu tenho e ela é a minha melhor. E aqui no rosa também, ó. Tá vendo? Eu tenho a minha mãe. Então é isso, meninas. Aqui pra esse lado são mais maquiagens. Esse lado também é mais maquiagens. E aqui são... Um cczinha. Eu vi aqui com... Um cczinha aqui, ó. Tá vendo? Ccz. E é isso, meninas. O que tem aqui na loja é isso aqui. Que são os ccz. Que são os ccz daqui de 5 reais e 99 reais. Tem vários milho de banho. Qualquer custa desse daqui tá por 5, 4,99 reais. Esse aqui é o que eu vou colocar o queijão. É isso, meninas. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem. E indiquem pra alguma amiga de vocês. E se vocês vieram aqui na loja, falem que vieram aqui no meu nome, no nome de Fábio. E vocês viram no meu vídeo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.